Comenta malzinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Meus amorzinhos, o que é que o cadastro vos traz hoje? Um blocozinho de notícias, é verdade. Eu tenho cerca de... 900 notícias em atraso para vos trazerte. E vos trago-vos um assunto, um assunto que me deixa... me deixa triste. Como vocês já devem ter visto pela thumbnail, eu gostaria de falar um bocadinho acerca de Borderlands, o filme. Não têm saído notícias nenhumas acerca de Borderlands, o filme. E eu também estava naquela época. Sai, não sai... Pelos vistos parece que a sua produção está mergulhada em problemas. O que é que eu pensava? É estúpido, é estúpido. Meus amores, não sei se vocês sabiam, o gajo à frente daquilo foi o que escreveu The Last of Us e Chernobyl. Chernobyl, por acaso, foi uma série que ainda não vi, mas que está muito bem cotada. O pessoal fala muito bem acerca dela. Ou seja, estava um gajo com experiência na indústria e tinha um elenco de luxo. Tinha o Jack Black, o Jamie Lee Curtis, tinha aquele gajo, que eu não sei o nome dele, que participou no Apollo Creed, acho eu, um gajo do box. Ou seja, é que ele tinha pessoal extremamente conhecido, mas o que é que sucede? Acho que aqui no pós-produção está uma desgraça. Está uma desgraça. Está uma desgraça tal... Vejam lá como é que isto está muito a mal. Este gajo que esteve na série, Chernobyl e The Last of Us, mandou retirar o nome dele de lá, apesar do trabalho que ele já desenvolveu. Ele mandou retirar o nome. Olha, eu já enterrei aqui boé da hora do meu trabalho, mas tirei o meu nome. Pessoal, o quão mal pode estar uma coisa para vocês dizerem para retirarem o vosso nome de lá? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ou seja, ele nem quer manchar o nome com a porcaria de bosteiro que lá está. Sinceramente é uma pena, porque vocês já sabem que o Kazajitão é fã da franquia, apesar de, vocês já sabem, séries, filmes, uma pessoa está sempre de pé atrás porque normalmente as conversões não são nada de especial. Mas fiquei ainda mais desmotivado ainda. Eu acho que eles vão chegar a um certo ponto que não querem investir mais dinheiro naquilo. Vai chegar a este certo ponto. E vai ser lançado conforme está. E conforme está, deve estar... On Lash! On Lash! A próxima notícia vai para Exo Primal. Para quem não sabe, Exo Primal é então da Capcom e foi um título lançado há relativamente pouco tempo. Este jogo, então, é mais uma aposta de jogo como serviço. Como vocês sabem, todas as empresas estão atrás do jogo como serviço perfeito. Para receberem aquela renda. Se receberem sempre a renda. Oi! Renda! Oi! Renda! Mas o que é que sucede? Provavelmente, em termos de estatística, 90% deles... 90%, eu estou dizendo 90%. Não vai para a frente, ok? Exo Primal foi lançado há pouquíssimo tempo. Não é há uma semana, ok? E já conta com menos de 5 mil jogadores na Steam. Pessoal, 5 mil jogadores na Steam. É bué da pouco! Bué! Bué pouco! Já pode encerrar os servidores. 5 mil jogadores, menos de uma semana. Vamos encerrar esta porcaria toda. Eu não sei porquê. Eu sempre fui daqueles que... Quase nunca me enganei. E quando cheiro o coca ao longe... Já sei que... Que coisa, né? E desde o primeiro trailer do Exo Primal... Eu vou deixar umas imagens a passar. Desde o primeiro trailer eu disse assim... Olha! 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 Isto parece ser um mês! Um mês! E foi! E foi! E foi! Acho que aquilo foi dado também... No Game Pass... No Game Pass, ok? E mesmo o pessoal que jogou através do Game Pass Diz que o jogo está muito fraquinho mesmo. Ou seja... Mais dinheiro gasto, mais tempo gasto Para um jogo que... Provavelmente em menos de um ano, garantidamente... Só se eles mudarem muito aquilo... Em menos de um ano... Vão dar uma notícia que vão ser fechados servidores. Desculpem lá pessoal, mas eu acho que... Não estou ao correto de valores... Mas acho que 5 mil jogadores... Com um jogo com menos de uma semana... Acho que é mesmo... Muito, muito pouco. Uma notícia extremamente rápida vai ser então... Uma estatueta da Lady Dimitrescu! Para quem já esqueceu quem é esta jovem... Eu vou deixar a imagenzinha a passar... A imagem... A figura vai ter então 66 cm, ok? E vai custar a modesta quantia de 1649 dólares! Que era uma pipa de massa! Por uma figura de 66 cm! Uma pipa de massa! E não quero saber a definição com que ela está! O único motivo pelo qual eu daria este dinheiro... Era por uma Lady Dimitrescu... Toda nua! Para ter aqui a traço! Para vocês verem! Toda nua! Toda nua! Se que era! Se que era! Se que era! Agora toda vestida! É! Agora assim... Nem se me calhar sou eram milhões! Se me calhar sou eram milhões... Eu não comprava! Toda nua! Já ia pensar no assunto! Se calhar não comprava! Toda nua eu comprava! E para finalizar! Dos notícias extremamente rápidas! Ok! Já não é a primeira vez que o cadastro refere isto! E então o filme... Alita! 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 Vem ver a minha pilheta! Alita! Vai estar lindo! Alita! Vai então ter mesmo uma sequela! Eu já disse! Eu gostei bastante! Do primeiro filme! E é sempre bom então saber a confirmação que vai ter um segundo! Oh cadastro! Mas eu não gostei nada! Eu achei o filme um busteirão! Pouco barulho! Mas isso eu já sei! O que vocês gostam de ver é aquelas comédias românticas... Parem não heronho! O que é que eu nunca vi! Toda minha vida! E a segunda noticiazinha Então, eu não sei se vocês chambiam Mas eu acho que vai ser um filme Acho que é filme Filme do God of War É um jogo que faz sucesso Vamos fazer filme ao sério Normalmente vamos fazer um filme do God of War E então já vieram a público dizer Que o The Rock não está envolvido Porque os fãs começam a dizer É o Rock, é o The Rock É o The Rock que vai ser o God of War E depois tem que vir Oh não, não é o The Rock Que vai fazer The Kratos Não é Porque vem um gajo careca E vem o The Rock Um gajo musculado, é o The Rock Porquê tem que meter agora o The Rock em tudo quanto é lado Black Adam se acha que foi Uma bosta de bilheteiras Porquê tem que meter o The Rock Ai o The Rock Ai vamos meter o The Rock Corre mala Lá para o The Rock estar Entre aspas Na moda, não é? Em todos os filmes da ação e não sei o que Não vamos agora enfiar o The Rock em tudo quanto é lado, não é? Oh e cadá o Kratos? A gente mete-lhe uma barba Já é careca Musculado Mete-lhe uma barba E agora não tem o Kratos Vamos meter só com uma coisa vermelha aqui no olho Não pode ser assim porra Não pode ser assim Além do mais o homem deve cobrar um balúrdio à hora Um balúrdio É o Kratos Tem que ser 5 milhões por cada 5 minutos na tela Não Não pode ser Eu estou a respeito para que tenham gostado deste episódio Porra que isso já sabem E não façam as negras